Quando se vê Silêncios eu apacento, me quedo quieto pra matear Sorvo despacito os pensamentos, me adentro pra camperiar Vou ao passo pro fundo de mim, pra alcançar o último posto Quebro o geada branca no capim, mas o frio não me traz desgosto Não me entrego a um lamento, e o pensamento eleva a Deus Sei que a vida nos pede ao menos, amor e coragem pra alegar aos céus Não se choram ilusões perdidas, pois são os sonhos que importam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Não se choram ilusões perdidas, pois são os sonhos que importam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Me faltam posses e algum dinheiro, mas sobram razões de orgulho Cê não lutei, feito um lanceiro, cumpri meu dever por ser mangrulho Sempre cedeve em nossa vida, plantar de flores nosso caminho Quem ao mate a todos convida, não terá na estrada que andar sozinho Quando o sorveiro bate e destribo, e meu sonho tiver que deixar Na estância do patrão celeste, de posteiro peço um lugar Não se choram ilusões perdidas, pois são os sonhos que importam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Não se choram ilusões perdidas, pois são os sonhos que importam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Não se choram ilusões perdidas, pois são os sonhos que importam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Não se choram ilusões perdidas, pois são os sonhos que importam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam Buscá-los com a tenência devida, pras recompensas que nos confortam